ARABESÃO LÁSAMÁ! O que é isso? o que este vive não é só o meu pai Ué, surpa, feliz, cara Mãe, vamos lá, vou rápido Ação, depois, e ser profissional Oé, papista, nunca, muito, não é só o meu pai Sabe, agora, só o meu pai O seu pai, o meu pai, o seu pai É só o meu pai É só o meu pai Se eu não me enxergar, não sei o meu pai O que é isso? A minha é sombra, a ser da A sombra, o que serve O rar, o que vou É sombra, o que vou É sombra, o que eu sou É você É ser mister, o que eu sou É você É você É sombra, o que eu sou É sombra, o que eu sou É você É você É você É você É você É você Ah, mas para Eu Não vou Mui Senhor, meu amigo não me é feito Ah, amor que está Ah, o malo me é Ah, não me comece, é do tudo em vosso nome O amor nunca não vai com este vídeo E salvo, foi Tu és o papel de estar Ah, e vamos lá, vou reta Só pode ser porfício Tu é papis, nunca mora É só morar, sem ar Nosso amor que está Deveu lá mais só É só morar, com o cabiço E você E seremos estar Por luz do sal E você O nem é só mais doido Chegou, é só Por mim, não é só O que está O que está Deveu lá mais só É só morar, com o cabiço 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 É só morar, com o cabiço